O oferecimento do Gazeta 10 é do Village Jequitinhon Hotel, que será inaugurado no dia 1º de setembro de 2023, na rua Estados Unidos 205, no bairro Jardim Aeroporto. Espaço amplo e moderno será uma nova opção de estadia com conforto e bem-estar para atender capelinha e região. Se você quiser conhecer as dependências do Village Jequitinhon Hotel, lá estará aberto a visitas rápidas, das 17h às 22h. Destaques de hoje, vem aí Copa Aranãs, flashback e festa em prol da CEPAC, a ação social na Praça do Povo nesta terça-feira, 15 de agosto. Gazeta confere e as notícias policiais. Vem aí a Copa Aranãs, considerada uma das maiores competições no interior de Minas. A Copa Aranãs começa no próximo dia 19 de agosto, um sábado, no estádio Nilton Ribeiro, em Capelinha, com Guinda de Diamantina, atual campeão, versus Atalanta de Itamarandiba, às 6h da tarde. E às 8h da noite tem Aranãs versus Independente. 20 equipes, divididas em 4 grupos, iniciam a disputa por troféu, medalhas e R$ 18.500,00 em dinheiro. Capelinha apresenta suas forças com Aranãs, Capivari, Independente, Cometa e Cayana. Segundo o flashback da CEPAC, prepare-se para reviver os bons tempos e fazer uma diferença incrível. No dia 19 de agosto, às 22h, no Galpão Cultural, acontecerá o segundo flashback da CEPAC, relembrando o passado e construindo o futuro. O evento será para arrecadar fundos e construir o Hospital do Câncer de Capelinha e região. Atrações, banda tocaia e DJ Esquilo, garanta já seu ingresso por apenas R$ 60,00 nos postos de venda. Churrascaria Chapadão, Big Cell, Supercell Celulares e também na sede da CEPAC. Nessa terça, 15 de agosto, tem pode chegar com a médica doutora Viviane, pós-graduada em psiquiatria. Às 19h de hoje, terça-feira, aqui nos estúdios do Gazeta dos Vales, contaremos com a presença da médica Viviane Rafael Vezossi. Ela é pós-graduada em psiquiatria e nosso papo será sobre um tema bastante atual, a saúde mental. E você acompanha através do YouTube e do Facebook do Gazeta dos Vales. Hoje é dia de cuidar da saúde, faça pilates e fisioterapia no Estúdio Vitae, que funciona em dois endereços, no Clube Campestre, Rua Raul Coelho 460 e na Rua Austrália, número 350, no bairro Jardim Aeroporto. As fisioterapeutas Larissa Rocha e Juliana Paranhos trabalham em equipe com Tomás Ferreira e Leila Nogueira. Pare de achar que pilates é caro. Pilates é a melhor maneira de você manter a saúde da sua coluna, alongar o corpo, dormir bem, acordar e passar o dia com disposição. O Estúdio Vitae tem ainda atendimento em diversas áreas da fisioterapia. E ainda, massagem relaxante com a liberação miofacial para alívio das dores. Contatos Larissa 3899802-1879 e Juliana 339919-9002. Estúdio Vitae. Gazeta Confere. Você quer saber? A gente corre atrás. O Gazeta Confere de hoje atende o João Carlos de Aricanduva. Ele quer saber sobre a vacinação antirrábica para cães e gatos. O Gazeta Confere procurou o Samuel Ferreira da comunicação de Aricanduva, que informou. Nessa terça-feira, 15 de agosto, na quarta, 16, serão vacinados os cães e gatos da comunidade Quebra-Bor. Dia 17 em São José, dia 18 em São Pedro, dia 19 em Gruna. E a imunização na zona rural vai até o dia 22 de setembro. Já na zona urbana de Aricanduva, será de 23 a 27 de setembro. A tabela de vacinação antirrábica de Aricanduva completa. E ainda as tabelas de vacinação de Itamarandiba e Capelinha, você confere em nosso site www.gazetadosvales.com.br. O Gazeta Confere é um oferecimento do Pet Shop Mundo Animal, que funciona de segunda a sábado, na Avenida Geraldo Prisco 33, Capelinha. Com os melhores produtos para seu animalzinho, o telefone é 33-356-2678. Já o Mundo Animal Banho e Tosa, na rua José Alves Martins, 272, no Aparecida, deixa o seu cãozinho e também o seu gatinho lindos e cheirosos, com a higiene e a saúde em dia. O telefone do Mundo Animal Banho e Tosa é o 33-9-9105-3386. Notícia Continuam inscrições para o curso gratuito de informática. A Câmara de Capelinha está com inscrições abertas para o curso de informática gratuito, para pessoas a partir de 14 anos. Documentos necessários, certidão de nascimento, carteira de identidade e comprovante de endereço. Procure a Escola do Legislativo, na Rua das Flores 410, no centro. Lembrando que hoje é feriado municipal, né gente? Mas amanhã, dia 16, pode procurar a Escola do Legislativo, na Rua das Flores 410, fazer sua inscrição para o curso gratuito de informática. Construção de quadra poliesportiva em vendinhas. A Prefeitura de Capelinha anunciou a construção de uma quadra poliesportiva em vendinhas. O espaço para a prática de esportes variados, como basquete, futebol e vôlei, entre outros, será todo murado. E também poderá ser utilizado por eventos de interesse social, a serem realizados pelas associações comunitárias e por toda a sociedade de vendinhas. Sábado, 2 de setembro, tem show de humor na Florai. Adquira já o seu ingresso para o show de Paulo Araújo, Comediante Mineiro, que integra a programação do Jequi Sabor 2023. O festival terá resgate cultural histórico, apresentação de bandas populares e comida da melhor qualidade, de 2 a 17 de setembro. Com o tema, sabores, cores e aromas do Jequitinhonha. Para ter acesso gratuitamente ao show de humor, que ocorrerá na Florai no próximo sábado, 2 de setembro, a partir das 19h30, é preciso levar um quilo de alimento ou fralda para a Fundação Hospitalar. Tem que entregar lá na SIAC, no Beco Val Mariquinha, e pegar o ingresso. Na abertura do Jequi Sabor, haverá também show com a banda Nato 3 e a apresentação das casas credenciadas. A ação social na Praça do Povo, nesta terça-feira, 15 de agosto. Hoje, feriado municipal em Capelinha, dia de Nossa Senhora da Graça, padroeira da cidade. Terá, além da programação religiosa, a ação social na Praça do Povo, numa parceria da Prefeitura com a paróquia Nossa Senhora da Graça. Haverá atividades diversas, estandes, shows musicais, recreação e bingo. Curiosidade O Bloco Curiosidade te conta que a páprica, composta por uma série de pimentões secos e moídos, aquele pó vermelho cheio de sabor, pode ser doce ou picante e até defumada. Essa especiaria deliciosa foi criada na Espanha, a partir dos frutos levados da América para o continente europeu, depois de 1.492. O Bloco Curiosidade é um oferecimento dos temperos Pilão Mineiro, que agora estão sob a direção de Lelson Leal e Janete, com páprica, bicarbonata, safrão, cravo moído, camomila, erva doce, canela cavaco, folha de louro, orégano, pimenta em grão, pimenta moída e pimenta calabresa, corante, pruruca, sal grosso, tempero com alho e tempero alho e sal. Temperos Pilão Mineiro. A polícia militar prendeu um homem de 30 anos pelo crime de ameaça no distrito de Padre João Afonso, zona rural de Itamarandiba, na noite de domingo, dia 13. Ele é ex-marido da vítima e teria ido até a casa dela pegar a filha para passar uns dias com ele. Diante da recusa da mãe, o homem ficou agressivo e passou a fazer ameaças de morte à ex-companheira. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, o prendeu em flagrante e o conduziu para a Delegacia de Polícia Civil, em Capelinha. Já em Carbonita, a polícia militar prendeu um homem de 31 anos por mandado de prisão em aberto. Ele foi abordado pela PM na estrada que dá acesso à Estiva. Ao verificar seus dados pessoais, os militares constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Durante a busca pessoal, os policiais ainda encontraram uma porção de maconha. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, de Capelinha. Momento 1 Delícia. Oferecimento. O Restaurante do Chico oferece o Momento 1 Delícia. Aceio, tradição e bom atendimento. Neste feriadão municipal em Capelinha, vá almoçar no Restaurante do Chico. Comida caseira da melhor qualidade. Preparada e servida por uma equipe nota mil. Faça seu pedido pelo telefone que é também o WhatsApp 339-9148-1214. 339-9148-1214. Ou peça pelo app. Comproaqui.app.chico. Ou ainda, vá direto à rua Ângelo Campos, número 406, no bairro Piedade. Momento 1 Delícia. Oferecimento. Restaurante do Chico. Gazeta 10. 10 minutos de informação. Apresentação. Rosa Santos. Realização. Portal Gazeta dos Vales. Oferecimento. O oferecimento do Gazeta 10 é do Village Jequitinhon Hotel, que será inaugurado no dia 1º de setembro de 2023, na rua Estados Unidos 205, no bairro Jardim Aeroporto. Espaço amplo e moderno será uma nova opção de estadia com conforto e bem-estar para atender Capelinha e região. Se você quiser conhecer as dependências do Village Jequitinhon Hotel, lá estará aberto a visitas rápidas, das 17 às 22 horas. Obrigada a você que acompanhou mais um Gazeta 10. Amanhã tem mais. Fique de olho nas redes sociais do Gazeta.